Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar espaguete ao alho e óleo. O molho alho e óleo é aquele molho pra você fazer naquele dia que você não tem nada na sua geladeira. Aí você lembra que você tem um macarrão ou pelo menos que você tem uma farinha, um ovo pra fazer uma massa. E um alho, uma manteiga e azeite. Só isso. E um molho alho e óleo bem feito, eu te garanto que é um molho muito especial. Então vamos aos ingredientes. Você vai precisar de manteiga, azeite e alho. Bom, já tô com a minha massa aqui cozida porque esse molho não leva mais do que 3 minutos pra preparar. Então eu tô usando uma massa fresca que eu acabei de fazer. Se você quiser ver a receita, clica no card que tá aparecendo aqui em cima. Então vamos lá. Vou começar fatiando meu alho. Pode pôr bastante alho porque o molho é só alho e óleo. Então não tem como você pôr pouco alho. E agora eu vou fatiar meu alho na faca. Mas se você preferir, pode usar o mandolim também. Bom, meu alho tá fatiado, então vou começar o molho. Vou começar colocando metade da minha manteiga, azeite e aí eu vou colocar o alho pra dourar. Agora você tem que tomar cuidado pro alho não tostar. Ele precisa, quando ele estiver começando a dourar, você já desliga e joga a massa. Olha só como ele tá douradinho, tá vendo? Quando ele chegar nessa cor, já pode jogar a massa. Eu tô usando aqui um espaguete porque o ideal é você usar massa longa e fina com esse molho. E agora eu vou adicionar o resto da manteiga. E já era, tá pronto. Agora é só servir. Vou finalizar com uma pimenta do reino. E depois um parmesão, que não pode faltar, né? Como eu falei no começo, um molho alho e óleo bem feito é sensacional. A manteiga, ela fica muito saborosa, com o sabor do alho, então fica fantástico. Fica muito gostoso e é super simples e rápido de fazer. Então é isso, pessoal. A receita de hoje foi essa. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar seu like aí, se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito e seguir a gente nas nossas redes sociais. E quando fizer, posta no Instagram com a hashtag PastenRoll. Então a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho